Música Mais uma escola na passarela do samba é a vez da feliz lembrança de entrar na avenida. Música Com o enredo e a punição das centralas das favelas, da liberdade da favela, a comissão de frentes, a feliz lembrança de entrar nos negros africanos. A escola que logo no seu princípio na avenida já traz o mestre sala, que a porta bandeira, com a bandeira da escola, nas cores vermelho, branco e azul. Música A escola que promete trazer pra avenida, já que o enredo é abolição, uma crítica social desde a assinatura da Leal. Música 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 E os negros dessa ala viveram coreografando Mostrando bonito na passarela dos âmbar A ala que traz da fantasia umas correntes na mão representando o tempo e que os negros eram presos em pesados Música 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 Representando Palmares aparece a segunda aula da escola Feliz Lembrança Música 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 E no detalhe, o destaque do segundo carro da escola Foi-se a treva E olha a Ana das Baianas Rodando na avenida As tradicionais baianas de samba O segundo carro da escola que trouxe a carta da liberação da abolição da lei Aulia E logo atrás, a Ana, dia seguinte A Ana das Baianas 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 E no detalhe, o terceiro carro da escola Feliz Lembrança Favela Romântica E olha o sambista representado no carro E olha o sambista representado no carro Amém. A última aula, passando pela Avenida da Pelis Lembró. A segunda aula, passando pela Avenida da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró. E olha o quarto carro da escola, fechando a Avenida da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró. E olha o quarto carro da Pelis Lembró, passando pela Avenida da Pelis Lembró.